Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Tô vindo aqui hoje com um vídeo um pouquinho diferente, que é sobre como ter motivação pra aprender outros idiomas. Mas antes eu vou ser bem claro com uma coisa, eu não me acho superior porque eu sei falar um idioma mais que outra pessoa ou coisa do tipo. O que eu acho estranho só, é que tem muita gente que desmerece alguém por ser gordo ou por ser coisa do tipo, e quando você fala de aprender idioma e tal, eu falo, ah não, você não pode desmerecer a pessoa por não querer aprender um idioma. Sendo que tipo, eu nunca entendi isso, por que é normal você desmerecer uma pessoa gorda, pela aparência, pelo peso, pelo que seja da pessoa, e é visto como sacrilégio você desmerecer a pessoa pelo intelecto, pelo aprender um novo idioma, conseguir aprender um novo idioma e por aí vai. Até porque pra você perder peso é muito mais difícil do que você aprender um novo idioma. Mas vamos lá, eu quero dar uma noção pra vocês entenderem como fazer pra aprender um novo idioma e por que aprender um novo idioma. Primeiro, aprender um novo idioma não é só pra você jogar um joguinho, pra você assistir um filme, aprender novos idiomas abre portas pra você, você consegue conhecer países novos, você consegue empregos diferentes, você consegue mais chances de conseguir emprego, e por aí vai. E pra conseguir aprender um idioma novo não é muito difícil, tipo, existem maneiras de você aprender fácil. E eu quero ensinar, eu quero falar da minha experiência, da minha própria experiência, como que eu tô aprendendo espanhol. Que eu não domino espanhol ainda, eu sou fluente em português e inglês, mas eu não domino espanhol ainda. E eu tô tentando aprender. E eu quero contar como é que foi a minha experiência. E eu tô aprendendo espanhol pelo Duolingo. Duolingo é um aplicativo, qualquer um pode ter, todo mundo que tem um celular ou computador, pode ter acesso ao Duolingo, a inscrição é gratuita, só tem umas propagandas ao final de cada lição, mas é possível, se você estudar por ele. E eu queria dizer que, tipo, pra você aprender o idioma, você não precisa de muito tempo. Também precisa de muita motivação, eu vou contar o porquê. Eu tentei aprender Duolingo no começo de 2021, quando eu tenho um celular novo, eu tentei baixar o Duolingo no celular. E eu tentei, inicialmente eu tentei aprender o francês, não gostei muito do idioma, eu tentei o alemão, até que gostei do idioma, mas eu falei, não, primeiro vou aprender o espanhol, que é mais parecido com o português. E isso, nessa brincadeira de tentar aprender os idiomas diferentes, eu passei uns dois, três meses escolhendo o idioma, então eu comecei a estudar o espanhol depois de três, quatro meses. Então faz em torno de um ano e oito meses que eu tô aprendendo o espanhol pelo Duolingo. Mas eu tava em depressão, tenho problemas de ansiedade, depressão, bem pesada, bem ferrada, e eu não tinha motivação, eu até tinha tempo, mas eu não tinha motivação pra aprender o novo idioma, não tinha motivação pra fazer as coisas. E mesmo assim, todo dia, eu tentei aprender um pouquinho de espanhol. E como é que eu fiz pra aprender um pouquinho de espanhol? Eu pegava uma lição todo dia, apenas uma lição todo dia, e praticava. No total, o pessoal fala que, ah, você pode aprender o idioma por 15 minutos todo dia de Duolingo, você aprende o idioma. Não precisa nem ser 15 minutos, cara. Eu, na semana, dava uma média de 40 minutos, meia hora na semana. Então era 5 minutos por dia que eu fazia, aprendi o idioma novo. E como que eu fazia? Eu apenas pegava uma lição, estudava essa lição e parava aí. E eu fazia isso todo dia, ia fazendo lição, até que eu me sentia confortável com aquela lição, depois eu pulava pra próxima, e depois eu ia indo, ia avançando assim aos poucos. E eu, literalmente, foi só agora que eu tô um pouco melhor da depressão e ansiedade, eu tô tendo mais motivação. Aí eu tô começando a estudar com Duolingo mais vezes. Tô estudando, já faz 3, 4 semanas que eu tô estudando em torno de 1 hora por dia. Mas eu passei 1 ano e meio estudando 5 minutos por dia. Isso quando, tipo, tinha um dia ou outro que eu estudava 15 minutos e tal, mas foi 5 minutos por dia. Então é tudo que eu tô te pedindo pra vocês, 5 minutos por dia. Pratiquem. Sabe por quê? Porque praticar o idioma é repetição. Você tem que repetir aquilo lá e tem que aprender aos poucos o que vai estudando. E essa aqui é uma questão sobre o tempo. O tempo, independente de você estar usando ou não, aproveitando ou não, o tempo passa. Se você tá 1 ano sem estudar, esse 1 ano passou ou não passou com você estudando ou não estudando. Então, você leva... Então, tipo, você estudar 3 minutos por dia, você ainda tá estudando alguma coisa. E em 1 ano, você vai ter terminado 3 minutos por dia, vai ter dado diversas horas de estudo durante 1 ano. Mesmo que você não tenha tempo porque você trabalha, tenha tempo porque você tem que cuidar de filhos, não tenha tempo porque você tenha que estudar outras coisas. Tudo que eu peço. Menos de 5 minutos por dia. Uma lição, um Duolingo. Você já tá pegando o idioma. Já tá aprendendo o idioma. Eu vou tentar falar com vocês um pouquinho de espanhol pra ver se vocês verem como é que tá meu nível. Vocês podem jogar vocês mesmos. Eu posso ter falado algumas palavras um pouco aportuguesadas, até com sotaque e tal, Mas eu tô aprendendo espanhol desse jeito, fazendo, como eu falei, 1 ano e meio, 5 minutos por dia. Não precisa mais do que isso. É sério, pessoal. E até hoje, hoje em dia, eu me arrependo de não ter botado o alemão no meio, de não ter feito, tipo, um pouquinho de espanhol e um pouquinho de alemão. Mas eu também não me culpo porque eu tava com ansiedade e depressão pesada, né? Então eu não ia querer colocar na época na mesma. Mas, é como eu falei, o tempo passa independente de a gente estudar ou não. E se você falar, é muito melhor você falar, eu estudei espanhol durante um ano, por 3 minutos por dia, do que você falar, eu não estudei nada durante um ano. Então é isso, pessoal. É uma maneira que vocês podem fazer de estudar idioma. Se você tem... Eu não tô pedindo muito de vocês. É menos de 5 minutos por dia. E é uma coisa que vai te ajudar muito, vai abrir portas pra vocês. Quando você aprende um novo idioma, você abre muitas portas pra você. Você pode ir pra outros países, você pode conversar com pessoas de outros países, conhecer novos amigos, você pode ir pela internet mesmo. Você pode conseguir um novo emprego, você pode conseguir um emprego que exija espanhol, exija inglês, exija qualquer outro idioma que exista por aí. E é isso, pessoal. Não é muito difícil. Eu tô falando, tipo, 5 minutos por dia é tudo que eu peço de vocês pra poder aprender o idioma. Se quiserem, até eu faço uma série de vídeos explicando como fazer pra estudar um pouquinho melhor. Eu posso até tentar ajudar vocês a estudar o idioma. E vamos lá, vamos tentar evoluir, vamos tentar crescer como nação também no Brasil, porque no Brasil só 5% das pessoas falam inglês fluente. No Portugal, por exemplo, são 25% das pessoas. Na Espanha também, 27%. Na Alemanha são 50%. Vamos tentar vencer essa barreira. Tornar o Brasil um país um pouco mais globalizado, mais antenado com o mundo. Valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.